Vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. E a primeira dezena tá na tela, bola rosa 06. Rosa 06. Bola laranja 39, laranja número 39. Mais uma dezena chegando, bola amarela 22, amarela 22. Faltam dois números, de olho na sua aposta, bola vermelha 11, vermelha número 11. E agora o quinto e último número da Quina, bola vermelha 21, vermelha número 21. As cinco dezenas sorteadas no concurso 6.591 da Quina foram 06, 39, 22, 11 e 21. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atento, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Sorteio validado!